A produção, vamos girar o TP então, pra que a gente possa avançar com este programa? Ah, é a pauta dela. Então, Paulinha, você, a nossa produção, tá aqui no meu ouvido dizendo o seguinte. Paulinha, emenda, emenda. Então vai lá, Paulinha. Ótimo, eu vou emendar, porque esse assunto vai dar o que falar, aliás, já deu o que falar. Porque vamos agora trazer o ponto de vista de Romero Brito. Nós tínhamos visto aquele vídeo que repercutiu muito na internet. Hoje já sabemos que é um vídeo de três anos, né? Faz tempo que aconteceu, mas agora que caiu na rede. E a gente pode até rever as imagens, se você não viu aí a quebra da maçã do Romero Brito. Quebrou. A mulher jogou no chão, quebrou tudo e disse pro Romero Brito pra ele nunca mais destratar os seus funcionários. Isso foi isso que essa mulher disse pra esse artista que agora escreveu um artigo pra Folha de São Paulo intitulado Minha Missão é Alegrar o Mundo. Sempre acreditei que arte é muito importante para não ser compartilhada. Nesse artigo, o Romero Brito fala um pouco do que aconteceu. Na opinião dele, há pessoas oportunistas que querem ficar famosas às custas dos outros. E levam tudo isso a extremos. Ele também fez críticas a esse processo da internet, do cancelamento, de se espalhar as coisas sem saber direito o que aconteceu. Culpou a mídia, amores. Estamos elegendo coisas para dar aqui exposição sem pensar direito na nossa responsabilidade social. E, claro, que comentou a respeito do que aconteceu. Na versão do artista, o que ele diz é que, de fato, ele fez uma reserva para muitas pessoas nesse restaurante. Poucas pessoas acabaram comparecendo. Ele, de fato, pediu para baixar música de forma muito educada. Chegou também a pedir um desconto numa forma de brincadeira. Mas não destratou ninguém. É isso que o artista conta. Ele conta, inclusive, que ele se sentiu mal agora como cliente. Enfim, essa é a visão dele a respeito disso. Aí, o Romero Brito falou um pouco sobre o trabalho dele. Sobre o trabalho dele, como ele entende a arte. Ele fala assim, ó. Criei uma arte única e universal. A arte da felicidade, da alegria e do amor. Adoro cores. Conseguem imaginar um mundo sem cores? Foram anos de trabalho duro para chegar onde estou e inúmeros sacrifícios. Não precisa ser um intelectual para apreciar minha arte. Basta olhar, sentir, gostar, conectar. Como dizem pelo mundo, a minha arte desperta algum tipo de sentimento positivo, de alegria. E por isso é tão celebrada. Seja por bilionários ou por pessoas simples, vou continuar minha missão. De alegrar o mundo que, como nunca antes, precisa de mais amor, felicidade, esperança e otimismo. Muito bem, Paulinha. Ô, Adriles, deixa eu te fazer uma pergunta. O que o Romero Brito... Ele tá emocionado, ele suspirou. É, hoje ele tá. Aliás, ele vem suspirando diariamente, né, Paulinha? Não sei se você escuta por aí, mas aqui do estúdio dá pra ouvir bem. É paixão. É orgasmo adiado. Adriles, Jorge, vamos lá. O que o Romero Brito faz, na sua opinião? Isso que ele faz é uma arte ou não? E uma segunda pergunta rápida pra você. Os brasileiros deveriam admirá-lo e respeitá-lo como artista? Qualquer pessoa deve ser admirada e respeitada, mas não o Romero Brito, pelo que ele acha que é arte. Ele é um entertainer, ele é um decorador. Ele é o quê, desculpe? Um entertainer. Ele faz entretenimento. Isso é que é pronúncia. Ele faz entretenimento, ele faz decoração, ele fabrica sofás, ele fabrica roda gigante. Isso dá alegria às pessoas, mas isso não tem nada que ver com arte. Arte subjetiva. Arte, poesia, por exemplo, poesia, no sentido aristotérico do tempo, é subverter a linguagem pra dizer aquilo que as palavras não conseguem dizer por si só. Aí você reconstrói a linguagem. A linguagem pode ser palavra, ou tinta, ou escultura, pra dizer algo além da aparência visível. E a arte torna essa realidade mais visível daquilo que as palavras ou as coisas não conseguem dizer por si só. E quer, ao mesmo tempo, transformar essa realidade. Ou seja, toda a arte é meio megalomaníaca. E, eventualmente, você pode fazer com a arte a aparente... tirar a aparente feiura das coisas. Por exemplo, o urubu tem uma função social belíssima, que é despojar os olhos das carniças, da morte, dos cadáveres. Ou seja, você tem um elemento de beleza e uma função social até no mundo animal das coisas feias, dos morcegos, dos urubus, dos porcos. Então, eventualmente, a arte consegue exatamente traduzir isso. Agora, a arte, a pseudo-arte, né, do Romero Brito, é simplesmente cafona. Ela é uma celebração do vazio, da fatuidade, desse lado kit do ser humano. A arte não é só pintar, não é só encher o mundo de cores. Quando o Nelson Rodrigues expõe essa feiura, que eu estou dizendo, de um casal, de uma natureza humana tosca, rebuscada, canalha, sórdida, e encontra o amor no meio dessa sortidez, ele está fazendo arte. Quando o Góia faz as suas pinturas negras, não tem nada a ver com o racismo, tá, gente? Que fala sobre o lado sombrio da humanidade, que são quadros belíssimos, Ele fala exatamente desse lado tosco, canhestro, para que a gente, reconhecendo o lado canhestro e feio das coisas, consiga ou tente exatamente superar e sublimar, para além da lama, das fezes que nos cercam, a gente consiga emergir como um ser humano melhor, explorando essa ambiguidade do ser humano, que é fezes e é sublime. A arte do Romero Brito é simplesmente uma fezes bem coloridinha, e ele celebra essas fezes. Então não tem nenhum tipo de graça. E quando alguém quebra uma arte ruim, é uma celebração da arte ruim. Aí ele se coloca como vices, como vítima da sociedade, quebraram o meu cocô. Aí, eventualmente, ele vira um grande artista e grande vítima da sociedade contemporânea. Só para a gente encerrar a sua aula. Obrigado, foi muito boa. Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber uma coisa. Você tem Romero Brito na sua casa? Eu não tenho nem o cacife para conseguir comprar um Romero Brito. Então eu estou despojado aqui em casa. Imagino que seja bem caro, dado o imenso sucesso comercial dele. Você sabe que eu admiro a figura dele. Ele é alguém que conseguiu, com essa arte dele, otimista, feliz, fazer um enorme sucesso. Representa o Brasil para o mundo inteiro também, a arte brasileira. Agora, em um certo ponto, eu também concordo com a Adriane. Do ponto de vista estético, do ponto de vista artístico, não tem um grande valor aí de... Não é um grande gênio da humanidade que vai mudar o nosso entendimento de nada, nem nada disso. Mas será que tudo precisa ser sempre profundo, sabe? Há um espaço também para uma arte mais superficial. Não, a arte nunca é superficial. O mesmo passo, no caso dele é. É entretenimento, aí é outra coisa. É bom ficar brigando. Essa é a discussão. Ele é um... Ô, Adriane e Jorge, Adriane e Jorge, o João Piano não te ouviu? Perdão, perdão que eu fico oriçadinho quando falo de... Eu sou poeta, gente. Então fica quieto, escuta ele. Em seguida, se você quiser falar, é só você fazer aquela dancinha para mim que eu te falo. A arte superficial é entretenimento. Você já falou. Vai lá, Joel. Perguadriles é um entertainer. No momento dele, ele vai poder falar e daí dá para ele ali para completar o ponto. Desaforo. O Romero Brito, veja, eu concordo, não é grande arte, mas é arte. Eu acho que é besta essa discussão de você ficar discutindo se é ou se não é arte. Tudo é arte. Tudo que uma pessoa fez, imagem, um quadro é arte. Agora, pode ser arte boa, pode ser arte ruim, pode ser arte mais profunda, arte mais superficial. No caso dele, acho um arte bem superficial, bem profunda, mas acho que tem seu papel também. Alegra a vida das pessoas. Qual o grande problema nisso? Ele é muito bem sucedido, é um empresário de exemplo de sucesso aí para o Brasil. Toda arte, nem todo entretenimento é arte. Toda arte também é entretenimento. Guarde isso, Joel. Muito bem. Quer falar mais alguma coisa, Joel, depois dessa frase? Eu acho que aí arrematou de um jeito. É, foi muito forte. Deixa essa frase no ar. Nossa, eu vou sair do programa agora. Depois dessa, acabou. Vini, você quer falar? Não, indo para outro ponto agora, acho que o Joel e o Adriano já discutiram bastante essa questão sobre a arte, mas acho que o brasileiro, falando agora mais um pouquinho sobre o sucesso do Romero Brito no exterior, o brasileiro ele costuma ter esse olhar de aversão ao brasileiro que faz sucesso lá fora, né? Romero Brito não é o primeiro e nem será o último, né? O brasileiro parece que ele se incomoda um pouco, tanto com pessoas que fazem sucesso aqui no país como pessoas que fazem sucesso lá fora. Então o Romero Brito já parte um pouco dessa rejeição. Ainda somado a esse questionamento sobre o que ele faz é arte ou não, isso acaba se multiplicando um pouco. Agora, no caso da história aí com a dona do restaurante, é uma questão que a gente nunca vai saber quem está certo ou não nesse assunto, né? Porque nós não vamos ter o vídeo do dia que o Romero Brito foi nesse restaurante, se ele realmente destratou esses funcionários, se ele humilhou esses funcionários. Eu até defendi aqui no dia que se ele tivesse feito isso mesmo, que a mulher estava no direito também de se vingar do jeito que ela fez, apesar dos riscos, claro, né? Poderia ter machucado alguém ali, mas é uma coisa que a gente não vai ter nunca a resposta, se ela realmente fez, se o Romero Brito realmente foi escroto, foi, humilhou esses funcionários ou não. É, isso vai ficar no ar mesmo, né, Vini? Fala, Paulinha. A dona do restaurante e uma das funcionárias participaram de um programa nos Estados Unidos para contar o que aconteceu, né? E aí até a dona do restaurante fala, pô, esse vídeo é de três anos atrás, eu tinha zero interesse em aparecer e tal, mas realmente fiquei muito decepcionada, eu tô aqui dando a minha cara, ele não, só fez um comunicado oficial e a funcionária conta uma história de que realmente ele foi uma pessoa ali, no mínimo, enfim, estrela, pedindo para que os funcionários não olhassem ele no olho e sendo bastante agressivo na forma de lidar, mas de fato a gente nunca vai saber. Mas nessa história da arte, eu acho que o problema também do Romero Brito é que não existe uma história por trás disso, porque se você pensar na arte pop, alguém pode agora querer me criticar, mas Liechtenstein, pensa na arte pop, também era colorida, mas tinha um propósito, tinha alguma coisa para contar ali, tinha um telling, a arte ela sempre tem um telling, às vezes fala, ah, esse negócio branco é arte contemporânea, que droga, qualquer um faz isso, mas sempre tem uma história, um telling, um artista tem uma reflexão. Então, eu acho que no caso do Romero Brito, ele nem se propõe a isso, né, ele mesmo tá dizendo, ele quer colorir o mundo, enfim, e talvez então ele seja mesmo, Adilis, um entertainer, amor. Nossa senhora, o que tá acontecendo nesse programa hoje? A Paulinha, a Paulinha é genial. Então, na verdade, na verdade, ele é gênio também. Ele é um artista mesmo. Não, não, aí não, peraí, acabou, peraí, peraí, o que a Paulinha falou, tá dando tão bem, pô. Como empresário, não como artista, mas pensa. Pois tá, tudo bem. Adilis, Jorge, peraí, peraí, calma, calma. Ele é um artista, ele tem galerias em tudo quanto é lugar. Paulinha, deixa eu só fazer uma pergunta pro Adilis, deixa eu só fazer uma pergunta pro Adilis, o Adilis já ouviu isso daqui hoje, eu vou repetir aqui ao vivo. Oi. Qual que é o olerite do Romero Brito e qual que é o seu? Eu não sabia nem o que era o olerite. Então, baixa a boi, né? Artista não liga pra dinheiro, só o Picasso que gostava. Agora, o que a Paulinha falou é extremamente interessante. rapidinho aqui, vamos dar uma aulinha, mas quando o Andy Warhol colocou lá a lata de sopa ou pintou a Marilyn Monroe, ele tava retratando de maneira caricata e gigantesca com áreas de grande arte o universo pop que supostamente poderia ser considerado superficial. Ou seja, havia uma reflexão e uma crítica implícita, ainda que o próprio artista não tivesse consciência intelectual dessa própria crítica. Agora, o que o Romero Brito faz é celebrar as cores pelas cores. Isso qualquer aquarela faz, enfim. Muito bem, vocês viram que a Adilis Jorge tá humilde hoje, né? Começou falando, vou dar uma aulinha. O negócio aqui tá de outro nível, né, gente?